Acho que há uma coisa que nunca nos podemos esquecer, que parece bastante básica, não é? Mas o trabalho técnico e o trabalho diário, às vezes, cria uma sombra sobre essa ideia, que é, nós insistimos para tornar pessoas pessoas, pronto. No exercício de todos os seus direitos, de todas as suas possibilidades, na liberdade de todas as suas emoções e de todas as suas expressões, pronto. E, portanto, acho que nunca nos podemos distanciar disso, que é permitir àquela pessoa ser, pronto, nessa concepção. E isso envolve muitas coisas, envolve um trabalho que abre espaço para educar aquela criança e jovem, envolve um trabalho que abre espaço para reparar aquela criança e jovem no seu passado... ... ... ...